Chega do Catanesu de Pato Branco Para Foz do Iguaçu Motorista Teodoro Motorista Teodoro Motorista Teodoro Motorista Teodoro um planalto Está aí o Santa Maria, para Palmas Tocantins. A viagem de dois dias do Rio Grande do Sul até o norte do Brasil. A viagem de dois dias do Rio Grande do Sul até o Rio Grande do Sul até o Rio Grande do Sul até o Rio Grande do Sul. A viagem de dois dias do Rio Grande do Sul até o Rio Grande do Sul. A viagem de dois dias do Rio Grande do Sul até o Rio Grande do Sul até o Rio Grande do Sul. A viagem de dois dias do Rio Grande do Sul até o Rio Grande do Sul até o Rio Grande do Sul.